Olá pessoal, então vamos de fato a questão das formações vegetais continentais do Paraná, que tendo a ser mais para dentro do continente e não ter tanta influência marinha. E a primeira que nós podemos citar é a floresta atlântica, de fato, que é a floresta umbrófila densa. Então a floresta umbrófila densa, primeiro para entender a etimologia, a origem da palavra floresta umbrófila densa. Floresta é uma vegetação composta por elementos lenhosos, ou seja, árvores e arbustos, com entre dois ou mais extratos de altura, então tem uma vegetação de sub-bosque e de árvores mais altas, o normal é ter quatro extratos. Uma vegetação de sub-bosque, aquelas árvores baixinhas, uma vegetação mais baixa, que suporta a sombra, uma vegetação do extrato médio, que a maior parte das árvores estão ali, e o do céu, as dominantes, que são aquelas árvores que ficam acima das demais. Então para configurar uma floresta tem que ser uma vegetação lenhosa com vários andares de altura, com uma composição de vários andares de altura de árvores. Aqui a gente vê um bloco, vários blocos, diagramas de florestas dos mais diversos tipos. O termo ombrófila vem de ombros, chuva, filos, que gosta, que ama, ou amiga, uma floresta amiga das chuvas. E densa, porque é uma floresta, de fato, com uma densidade de árvores ocupando espaço muito grande. Então é mais rica, mais diversa comunidade vegetal do estado do Paraná, da região sul como um todo. Tem mais diversos tipos e formas de vida vegetal, desde bromélias, de cactáceas, de suculentas, árvores, arbustos, samambaias, musgos, todas as formas de vida vegetal. E apenas de árvores estima-se, hoje deve ter mais 700 espécies. A maioria só ocorre nessa região, nessa faixa de floresta ombrófila densa. E devido à umidade relativa do ar, ela consegue suportar formas de vida vegetal que não conseguem, que não necessariamente são fixadas no solo para poder absorver a água, como é o caso de lianas e epífitas. E ela é uma floresta com composição, estrutura semelhante à floresta amazônica, só que a diversidade florística, obviamente, é diferente. Então, nós observamos que essa região aqui, mas em verde escuro, próximo ao litoral paranaense. Então, mais ou menos aqui, logo após aquela vegetação de origem e influência marinha, até a metade aí da Serra do Mar. Eu estou usando um climograma da região de Borretes, onde nós vemos uma grande quantidade de chuva a maior parte do tempo e uma temperatura alta ao longo do ano. E de clima importante, clima CFA. Temperatura média de 21 graus e pluviosidade de 2.000 milímetros, mas pode chegar a 400, a 4.000 milímetros, dependendo do local. Então, essa é a cara da floresta. A um brofila densa, uma vegetação bastante diversa, bastante fechada, bastante escura dentro, composta especialmente e somente por latifoliadas de espécies de clima tropical. Quando nós descemos a Serra do Mar para o litoral, nós vemos uma grande faixa aí de floresta ombrofila densa. Como eu falei nas últimas aulas, existem subformações, dependem da altura, da altitude, melhor dizendo, onde está localizada cada faixa de floresta. Então, temos a formação aluvial, que sempre ocorre próximo a locais próximos a rios, em especial. É aquela vegetação de galeria, aquela vegetação ripária, mata ciliar. Formação de terras baixas, que vai desde a saída da praia, saída da areia, até 100 metros de altitude. Então, aquela vegetação naquele terreno bastante plano, que nós vemos logo após o mar. A formação submontana, que está entre 100 e 600 metros de altitude, e é o local de maior biodiversidade, porque todo o solo da floresta acima e a umidade desce para essa região. Então, é um local de bastante nutrição de solo e umidade. A formação montana vai de 600 a 2.000 metros, ou de 400 a 100 metros, dependendo do local. Em regiões de São Paulo, varia, do Rio de Janeiro. E a formação automontana é acima da vegetação montana, acima de 2.000 metros, muitas vezes de 1.800 metros. Então, o perfil esquemático aqui de uma floresta umbra fladenso é comum aí. Então, a gente vê algumas espécies de sapopembas, de esquizolobium, que é o guapuruvu. Que é bem comum lá, né? Palmito e assim por diante. Então, a floresta umbra fladenso aluvial é essa próxima dos rios, de fato. A floresta umbra fladenso de terras baixas é essa que eu falei, que é um local de região bastante plana. Quase todas as árvores têm a mesma altura, quando ocupam do céu. E é composto por uma série de espécies aí, desde do gerivá, desde do próprio palmito, né? De caixetas e assim por diante. A floresta umbra fladenso submontano, que é aquela bastante diversa de espécies. Vejam que a quantidade de espécies é bem grande, né? E a montana, que já começa a sofrer influência mais do clima úmido, né? É frio. Começa a esfriar um pouco já. É uma vegetação de encosta. Sofre com deslizamentos, né? Uma vegetação mais baixa. Se nós formos comparar aqui, na floresta montana tem árvores de 25 metros de altitude, de altura, né? E na densa montana já não chega a 15, né? E a alta montana, que é aquela vegetação bastante diferente, bem de topo de morro, né? Não sendo ainda um refúgio vegetacional. Que é uma vegetação de árvores pequenas, retorcidas, devido ao solo bastante raso, né? Então não chega nem a 5 metros de altura as árvores. E tem árvores bastante adaptadas a esse tipo de ambiente. E também de bastante encosta, né? Então vejam como que é um aspecto, né? Uma floresta automontana da região de Ombrofila densa. E espécies bem adaptadas a esse local, né? Como é o caso dessa vaemânia aqui, dessa parente da erva mate. E na Ombrofila densa, então, a gente observa o esquizolome paraíba, que é o guapuruvu, bastante comum no litoral. O palmito, o jussara, o terpedulis, a sapopema, o quesulone guianensis e assim por diante. Então, uma síntese da floresta automontana da floresta é uma floresta de elevada proviosidade, temperatura média anual alta, né? E com isso uma temperatura, uma umidade relativa alta também, né? Possui uma alta produção primária, ou seja, uma alta produção vegetal a partir da fotossíntese. elevada à biodiversidade e por ser uma região de difícil acesso, de menor exploração no estado. Então, uma região mais bem conservada. E ela é compartimentada pela altitude da floresta da Serra do Mar. Então, a maior biodiversidade fica justamente na floresta ombrofila densa submontana, que recebe justamente do intemperismo e da erosão os nutrientes que vêm mais acima da floresta, do solo e da matéria orgânica. E, consequentemente, pela drenagem recebe mais água. E tem todas as formas de vida vegetal, né? Devido à umidade, temperatura, ao tipo de solo e assim por diante. Então, a floresta mais rica do estado é a floresta ombrofila densa. E algumas espécies ícones, a gente tem o apurovo, o palmito e a sapopempas, ok?